O Sérgio Valentim colocou assim, tive, não posso falar esse nome aqui, que é o C-O-V-I-D, tá? 1-9, né? Porque se eu falar a palavra toda, o YouTube ele corta, tá? Em 2021 e 2022, tomei as três doses da Pfizer e hoje qualquer ladeira, escada, me dá falta de ar. Tem até que parar pra respirar, o que pode ser? Acho que vou morrer ano que vem. Bom, Sérgio, olha só, quando a gente tem Covid, realmente a gente tem que avaliar se teve alguma sequela cardiológica, isso é importante avaliar, isso aqui foi um dado importante que tu falou. É importante verificar o teu pulmão também, tá? E não sei, a gente pode ter sido alguma reação à vacina? Pode também. Pode ter sido alguma coisa relacionada à doença? Pode também. Então seria importante você fazer um ecocardiograma, um ecocardiograma para descartar qualquer problema cardiológico e fazer uma tomografia de tórax para poder descartar qualquer sequela a nível pulmonar. Porque a C-O-V-I-D-1-9, ela pode causar sequelas pulmonares com fibrose pulmonar e pode estar causando todo esse teu cansaço, tá? Tchau, tchau.